Brasileiros, por falar em medo, o senhor tem dito que os privilegiados sabem que o senhor eleito representa uma ameaça a eles. Eu gostaria de saber que ameaça é essa que o senhor representa, caso eleito aos privilegiados, e quais são esses privilegiados? Olha, eu vou tratar de democratizar a vida brasileira, abrir mais oportunidades, que esse país não sejam alguns poucos que acumulem o povo brasileiro pobre. Eu vou denunciar, abrir para o conhecimento da opinião pública nacional e internacional, essa cumplicidade que está nos mergulhando na inflação de uma classe dirigente, que por um grande setor, não é toda, por grandes setores, estão defendendo um sistema que, para ganharem aí um milhão de dólares, entregam dois do povo brasileiro. Por exemplo, digamos os banqueiros, o que é que os banqueiros podem perder com o senhor no poder? Eu acho que, se eles quiserem ser bons brasileiros, abrirem os seus sentimentos, serem fraternos com a vida do povo brasileiro, com o povo a que pertence, não devem esperar nada de mal de mim. E se eles não quiserem? Eu, por exemplo, eu vou, no governo, considerar intolerável a existência desses grandes cogumelos que controlam toda a economia do país, estão asfixiando as regiões, as comunidades. Vou restaurar os bancos regionais, os bancos locais. Fizeram isso para poder ser adonado o dinheiro da poupança, dos depósitos. O senhor não considera mais a hipótese? Eu até vou privatizar. Sabe o que eu vou privatizar? Os bancos, aparentemente particulares. Por quê? Este modelo econômico, no fundo, foi o que fez? Foi estatizou. Estatizou o dinheiro. Deixou os bancos no nome dos grandes conglomerados. Mas tirou o dinheiro. O senhor Delfin Neto reunia cinco ou seis e dizia, me dá o dinheiro aí. Toma a letra do tesouro. Se tivéssemos aqui os 300 bancos regionais que eles fecharam, eu duvido que o senhor Delfin Neto tiraria o dinheiro das comunidades. Este é o segredo do desenvolvimento harmônico dos Estados Unidos. Lá existem mais de 18 mil bancos locais e regionais. Quando se fala nos grandes bancos americanos, eles são locais. Eles são grandes fora. Pode crer que em matéria de extensão territorial, o Citibank tem mais agência no Brasil do que nos Estados Unidos. Doutor Brizola, o senhor quando chegou aqui...